Muito bonito. Meu Deus! É muito tolo. Olha isso! É muito bonito, papai! É muito bonito. É muito bonito. É assim, ó, aqui, ó. A chave, a gente vai só perder. Isso é que é vida. Tá um caro perigoso, né? Muita pedra. Pra criança, essa aqui eu não digo que não. É muito perigoso pra criança. Bom dia! Sinto descabelada mesmo. Mas eu disse assim, Leandro, fazendo uma bagunça pra fazer um molho de alho, né, Leandro? Não, eu acordei agora, nem escovei dente. Já tá fazendo um molho de alho. Mas não tem tempo não, né? Tá, tá, tá. E aí, gente? Correndo ali no chinês, fiquei a doida, resolveu comprar uma piscininha pra ela. E ontem eu não tive tempo de comprar e vou ver se eu acho uma piscininha no valor que eu tenho, que é 5 euros. No máximo, 7 euros, tá? Que eu tô pretendendo. Porque aí eu vou... Tem uma aqui a maisinha e aí eu vou pegar. Mas eu pretendo achar uma piscininha de 5 euros, sabe o que eu acho? É só pra ela brincar lá um pouquinho e tal, mas acho que a gente não vai nem colocar água nem nada. Bora lá, nem me arrumei ainda. Tô toda descabelada. Será simplesmente lindo! Agora são 8 horas da manhã. E olha como é que tá o céu, tá bonito. Tô com medo de ser vindo à toa no chinês. Porque abre às 8, mas tá tudo escuro, vamos ver. E eu tô correndo tanto. Só abre às 10. Novo horário. Que raiva. Os pães, já tinha que estar fechado, né? Tá super quentinho, eu quero mostrar. Tá super quentinho aqui. Nós vamos comer uns agora. Agora. Vamos comer alguns. E o outro vai ser pro pão de alho. E olha só que eu comprei super por impulso esse brinquedo. Porque quem nunca brincou disso? Cara, eu brincava disso na infância. Eu fiquei louca na hora que eu vi. Um eu, um pouquinho também. Eu coloquei um bode em homenagem à minha tia que me deu essa blusa do Vasco. Porque eu sou cruzeirense, mas ela me deu uma blusa do Vasco. É, meu amorzinho. Vamos passear? Deixei as coisinhas dela aqui separadas. Que eu vou levar. Pomada, roupinhas extras. As fraldas já estão ali. E agora é correr. Vamos trocar a fralda novamente? Novamente. Vamos trocar a fraldinha novamente? Deixa eu ver. Ih, você não fez cocô ainda, né? Vai fazer cocô no caminho, né? Que eu já sei. Vai fazer cocô no caminho. Se a vida fosse fácil como a gente quer, eu amo. Tá pronta, ó. Prontíssimo, né, minha filha? Falta o papai despachar. Olha um monte de bagulhada que tem que levar. Pra fazer um passeio, gente. Olha só. É pão. É tudo na sacolinha, minha filha. Porque aqui, ó. Panela no chão. Embrulhada no pano de prato. É vida real. Né, meu bem? Perfeito. Let's go. E aí E aí É um lugar muito lindo que é uma barragem Eu vou mostrar pra vocês que incrível Se tiver vento aí vocês desculpem Mas olha esse visual Olha aqui É uma barragem O visual disso aqui é muito bonito Gente, muito Olha aí E essa ladeira Fala minha flor Tudo bem? Vocês viram que a gente já começou assim Do lá de fora hoje de casa Porque tá calor, tá verão E eu vou gravar um vlog pra vocês hoje Nós viemos aqui numa cachoeira, cascata Não sei como é que fala não Aqui no Jerez Eu nunca vim, a gente veio com alguns amigos nossos Que já veio, já assim, sócios daqui Mas é muito bom E é muito diferente das cachoeiras do Brasil É uma mata bem fechada mesmo E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês Porque também é a primeira vez da Julie Num passeio mais longo Ela tá ali aproveitando já Brincando um pouquinho E eu vou compartilhar com vocês o nosso dia Se você gostou, ficou interessado Vem com a gente Cabana que top, ó Que a gente vai colocar a Julie Olha que legal, gente Grandaça A gente tá arrumando A Julie tá aqui, ó Esperando Que ele tá ali com as filhas Os meninos arrumam as coisas do churrasco Muito bom E tem uma mesinha aqui, ó Muito boa E lá embaixo que é a parte da água E agora Quem vai pra cabaninha, gente? Ela ficou confortável pra ela Relaxada aí Você gostou da cabaninha que a tia Thaís arrumou pra você? Ela quer dormir A gente vai comer E a gente trouxe pão, patezinho Tem um bicho ali dentro da cabana Ó, sai bem Ai, irmão Ai, quase Tem um bicho ali dentro da cabana Ah, claro, se ficar a perninha dela Você domina todas as situações da vida Se quiser Saiu já Saiu, foi embora, bicho Minha mãe fica doida Ai, esses bichos que caem Eu dou calumbo Ela tava dando banho no neném Ela tava dando banho no neném O que tinha que ver? Vai ter paio Vai, né? 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 Vida de mãe é assim, né? Mamar Cuidar da cria Não é, meu bem? É É gostoso, né, gente? A brisa é boa Gente, olha que lugar top Que o Gilberto e a Thais trouxer a gente Ali tem, ó Ali uma Caída de água Ela vai fazer dormir Olha como é que ela fica, gente Olha ela coçando a cabecinha Põe ela lá na hora que ela quiser Pode, ó A prazer é assim, ó A chiada A gente faz qualquer jeito Isso é que é vida Isso é que é vida E aí? Tá feliz, né, amor? Eu tô tão bom demais É isso Muito bonito Meu Deus É muito top A gente tá descendo aqui agora Acho que tem água Pra mostrar pra vocês Eu deixei de ali lá em cima E assim, várias pedras Olha só pra vocês verem Um bocado difícil Pra descer Mas gostoso A gente se sente até aventurando E a pessoa ainda quer ir filmando Olha que delícia Meio de cair, toma Ai, tá aí Vai virando Ai, não tem cobra não, né? Vem Ai, pô Não é nada não, né, Samir? Pô Ai, eu vou cair Não tem pedra aqui Ai, eu quero ir lá, ó A gente tem que ir mais pra cima, Gila De onde tem mais água De onde tem mais água? Mas eu sei de onde tem mais água Hã? Tem medo, tá? Mas é vazinho Ai, não tem nadar mesmo Tá tranquilo Que eu só faço o salvamento Ó, Gila, filma aí Tô filmando Eu tô com o nosso negócio Ai, eu vou cair Mas a gente dá pra dar uma mergulhinha pra cair Já? Não Vamos entrar aqui, então Nossa, são paraíso Ai, eu vou de lado Chegamos no paraíso Valeu a pena, ó Andar pelas pedras Olha que delícia Gente, que delícia Na água aqui de Portugal Que é muito, muito gelada Tanto das praias Quanto dos rios Que é muito pior, né? Quanto o cachoeiro Então, meu Deus do céu Muito gelado Isso aí tem de óculos, Gila A Gila esqueceu que tem de óculos Ah, lá, já entrou, cara Não tá nem aí Carioca é assim, né? Eu sou mineira, gente Bicho do mato Mineira é assim Tem medo de tudo E uma que eu não sei nadar Júlia Júlia Eu não tô habituada a isso, não Misericórdia Mas o que eu vou fazer agora Que eu tenho que passar E pronto Espera Espera É isso? Como é que você deita? E pula Um, dois Meu Deus Minha mãe não é toalhinha nessa água nunca Ela fria Tem uma leve vergonha pra entrar na água Eu passei Porque eu não sei nadar Ainda morde medo de bicho De cobra Eu não sou fresca, gente Mas eu sou lerda Entendeu? É diferente Não me achem fresca Só lerdinha A Thaís é despachada Eu sou lerda Família Estou aqui também Cris Azen Rafael Azen Aê Aê A Thaís é despachada O Valentina tá ali Vitória, dá oi, Vitória Que você não deu oi pro meu vlog E o churrasco tá rolando Mostra lá, mãe Como é que tá o churrasquinho Churrasqueira Churrasqueira A churrasqueira tá 100 graus Gilbertinho tá ali Olha esse churrasco aí, Gilberto Pô E agora a gente vai almoçar Maionese E o arrozinho Que eu fiz Maionese Farofinha da família Azen Boné E arrozinho Arroz maluco, hein Arroz maluco Chumaria É, assim é que é Tem nome de arroz maluco lá também, não? Não, nunca ouviu falar De carioca nem cada Agora que a gente almoçou A gente veio na outra parte aqui Porque aqui tem várias partes Com um composto de água Aí a Julie vê Que ela já dormiu Já acordou Né, amor? Cadê? Tá de chapéuzinho, gente Tá aqui Dá um oi pro pessoal Tá demais Oi, de laço Tira esse laço De minha cabeça, pai Olha como eu tô toda bonita Tá bonita Ah, nós vamos nessa parte de cá Agora, olha só Que delícia Coloca a nossa água Não vai querer sair mais, não? Julie vai colocar o pezinho na água Pela primeira vez, gente Ai, meu Deus do céu É muito gelado Então a gente tá meio, assim Receoso Vamos ver como é que vai ser A reação dela Deixa o pezinho, amor Ih, não tá nem ligando Essa é a filha de Leandro mesmo Tá nem aí, né, amor? Tá, irmão Como é que tá o corpinho, amor? Tá ótimo Olha aí, meu amor Olha aqui, meu amor Olha aqui, meu amor Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que delícia Aqui pode, né? Ela em casa Não molha tudo Vai estourar o chão lá de casa Tudo, velho Já estourou Do parque do banheiro Ah, vamos molhar a fraldinha dela Torino Ela gosta Que botulha do papai Que botulha do papai Essa não for seu pai Essa não for seu pai Essa não vai de um banho Que botulha do papai Que botulha do papai Agora a gente tá curtindo uma sombrinha Olha assim Tá curtindo, minha tia As crianças estão ali brincando Acrescendo bem Gente, olha isso aqui Dormiu Dormiu de novo aqui no mês Todo mundo nadando E aproveitando E a criança dormindo Vocês têm que vir aqui no gerente É muito, muito bom Super indicamos, né amor? É lindão aqui Calmo, tranquilo Ah, Thaís Ele é um bom lugar pra gente Porque é bom pra ficar com o bebê Tem sombra E ao mesmo tempo Ai, é gostoso demais Deu pras crianças nadar e tudo As filhas das minhas amigas Que lugar maravilhoso Não é tão longe assim de Braga É na média 45 minutos Pra chegar nesse local aqui Que nós estamos Maria fez, mãe Pôs óculos Ela tirou, gente Põe o óculos Gente, agora são quatro e meia da tarde E nós vamos em outra cachoeira Que a gente é desse Pois é, nós vamos agora numa cachoeira Que é aqui pertinho Cinco minutinhos de carro Que os meninos falaram E vamos descobrir como que é Porque desculpa Um visual lindíssimo também Nós vamos passar o resto da tardezinha lá Bora Um aviso Bem grande Bem certo Então o lugar que nós estamos indo agora Se chama Cascata do Taiti Vocês viram até o aviso Que tinha ali na entrada Então é um lugar que tem que tomar cuidado Que é um bocado perigoso É lindo Se eu tô vindo daqui Mas é um bocado perigoso Perigoso Seu visual é lindíssimo Lindíssimo mesmo Já achamos o visual muito bonito É bonito Só que a gente não acha seguro É bonito É um bocado perigoso, né Muita pedra Pra criança Essa aqui eu nem digo É muito perigoso pra criança Ficou A gente ficou até meio assim No centro mesmo No centro mesmo No centro mesmo de Braga Porque tá muito calor Agora são seis e meia da tarde E tá ainda fazendo 35 graus Você gostou do passeio? Muito quente Muito quente mesmo Um dia de verão maravilhoso É um bocado perigoso O sorvete São sete da noite Já tá assim passando um pouquinho dourado Da rotininha da Julie Mas foi maravilhoso A Julie gostou muito Se divertiu Fez as sonequinhas Mamou E o lugar foi incrível também Braga é espetacular, né? E o Gereza Mais ainda E se você gostou desse vídeo Valeu com gostei Se inscreve no canal Pra gente ficar assim Bem juntinho, minha flor E ficar bem próximo Da nossa família Um beijo E tchau